A minha expectativa para o show de terça-feira é o melhor possível, porque a causa é legal. A gente está divulgando o nosso museu de história natural, a gente está levantando outras bandeiras importantes para que Taubaté possa ficar cada dia mais bonito e mais importante dentro do cenário urbano brasileiro, vamos dizer assim. Para celebrar os 370 anos de Taubaté, Renato Teixeira e o coletivo Música Taubatiana convidam você para o show Uma Noite no Museu. Está junto com a moçada, está junto com os compositores daí, para mim é uma alegria muito grande. Na verdade o som deles, só que eu tenho um pouco mais de estrada, eu saí antes, entendeu? Eles ainda podem ficar, isso é um privilégio, né? Então vamos estar juntos e vamos fazer essa cantoria. Música Sempre lutando por uma Taubaté melhor, por uma cidade mais digna, por uma cidade mais leal ao seu passado. Histórico, as suas tradições mais importantes, que são de renovação, tradição de avanço, tradição de modernidade. Eu conheço cada palmo desse sonho Estamos juntos, é assim que a gente faz as coisas, cara, hoje em dia. Todo mundo junto, defendendo boas ideias, realizando sonhos. Quantas cidades vindas, meu Deus, quantas ondas Grande abraço. Música Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Que a carroceria sobre as costas